O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa, do MDB, comunicou ao plenário que a Procuradoria Jurídica da Casa deu parecer pela legalidade do pedido de abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar o caso da interrupção da gravidez de uma menina de 11 anos vítima de estupro na cidade de Tijucas. O requerimento para abertura da CPI foi apresentado pela deputada Ana Campagnolo, do PL, e assinado por outros 21 parlamentares. Os líderes dos partidos solicitaram prazo de uma semana para definição do cronograma de atividades da comissão.